Território Obscuro Minas Gerais Não me lembro o nome ao certo Mas a cidade fica mais ou menos As 5 horas de viagem Saindo de São Paulo capital Nós íamos passar o final de semana lá Então saímos Na sexta-feira de tarde de São Paulo Fomos nós dois Com as nossas Respectivas namoradas da época A viagem para lá Apesar de tranquila Foi muito cansativa Quando chegamos lá Já estava de noite Enquanto meu amigo foi falar com o caseiro Da chácara Eu e as nossas namoradas Fomos tirar as coisas do carro e arrumar tudo Para dar aquela relaxada Fizemos umas caipirinhas E resolvemos fazer um churrasco Na beira da piscina De noite mesmo Ficamos lá a noite toda Nadando, comendo e bebendo Falando besteira E contando umas piadas bestas Coisas nossas Para se divertir mesmo Depois de um bom tempo A carne já tinha acabado E a bebida também E o sono começou a aparecer A essa altura Já estávamos falando mais baixo Conversando Sobre como ali era calmo E como dava para ver mais estrelas E essas diferenças Que o pessoal que mora nas cidades grandes Sentem Quanto vão para o campo No momento de silêncio Ouvimos um barulho Vindo do meio do mato Como estávamos no campo Pensamos que era só Algum animal selvagem dali O som Era de alguma coisa Andando ao nosso redor Num matagal Que cercava a piscina Achamos que o cheiro da carne Podia ter atraído algum bicho Como já estava tarde Resolvemos não nos preocuparmos Muito com isso E simplesmente Ir dormir No dia seguinte O meu amigo foi perguntar Ao caseiro O que poderia ser Que estava rondando a piscina Na noite anterior E só então Que o caseiro Lembrou de falar Que tinha algum bicho estranho Rondando a chácara E as fazendas da vizinhança E já tinha até atacado E matado um cachorro De uma fazenda Próximo dali E ainda nos disse Olha O pessoal Tá achando Que é o tal Do lobisomem Que tá rondando por aí Tomem cuidado Quando ele nos veio Falar isso Ficamos um pouco Preocupados Mas depois Nem tanto Achamos Que era mais Conversa dele Para tentar nos ajudar Ele queria Botar ele no medo Nos garotos da cidade Afinal Devia ser só Um bicho selvagem Qualquer Que tinha atacado Um cachorro mesmo Não era nenhuma Matilha de lobos Lobisomens Sedentes de sangue Que tinham dizimados Toda a produção bovina Da região Achamos que era Conversa Então ficamos Apenas curiosos Imaginando O que podia ser Mas pouco tempo Depois Já nem estávamos Mais pensando nisso E o dia Foi passando Nós fizemos Uma caminhada Pela redondeza Voltamos Para a chácara Almoçamos E passamos A tarde Na piscina Quando chegou A noite Resolvemos Fazer pizza E jogar baralho Na varanda Da casa Já que estava Quente demais Para ficar lá dentro No meio do jogo Começamos a ouvir Novamente Um barulho Vindo do meio Do mato Perto da piscina Assim que ouvimos Eu e o meu amigo Nos olhamos E falamos Olha É o bicho No começo Não demos lá Muita atenção Mas com o tempo A curiosidade Foi crescendo E começamos A comentar O que podia ser E não demorou muito Para que eu quisesse Ir lá ver o que era Como não estava Fazendo muito barulho Achamos que fosse Algo pequeno Do tamanho De um cachorro médio Mais ou menos Nós levantamos E ficamos No limite Da luz da varanda Quase entrando Na escuridão Os dois postes De luz Que tinham na piscina Não iluminavam muito Aliás Não iluminava Quase nada O que quer que fosse Parecia estar indo De um lado Para o outro Um pouco Depois da piscina Eu comecei A avançar Na direção dele Mas Os outros Ficaram ali parados Só olhando E eu fui avançando Seguindo Aquele barulho Quando eu estava Quase chegando Perto O bicho Parecia eu ter Me visto E correu Na direção imposta Foi lá Para o meio do mato E eu saí Correndo atrás dele E após uma breve Corrida Veio o silêncio Ele tinha parado De se mexer Então eu também Fiquei parado Tentando ouvir Alguma coisa E foi quando Eu escutei O bicho Correndo A minha direita Só que ele não Estava mais Correndo para longe E sim Correndo na minha direção Aquilo Me assustou Muito Porque em um momento Eu estava Caçando ele E pouco depois Eu é que Virei a caça Não importava Muito Que ele parecia Ser pequeno Era um animal Selvagem Me atacando E quando Eu ia me virar Para sair correndo Aquilo me deu Um bote E grudou Na minha perna E foi então Que eu me apavorei Quando ele estava Correndo na minha direção Eu notei Que ele estava Correndo em pé E vi Dois olhos vermelhos Como uma pessoa Era da altura De uma pessoa Então ele era bípede E não quadrupede Como eu estava escuro Não dava para ver direito O que era Mas deu para ver Que era peludo Parecia meio Uma mistura de macaco As patas da frente Pareciam mãos E lá Tinha garras E elas estavam Cravadas na minha coxa Então ele me deu Uma mordida na perna E eu já tinha sido Mordido por um cachorro Antes E aquilo Era igual E estava doendo muito Mas muito mais Ele estava Abraçado na minha perna Estava grudado em mim E estava me mordendo muito E vi Que aquele bicho Era grande Numa altura Mais ou menos De um homem Com a dor Eu acabei Caindo no chão E quando eu caí Eu senti Que o meu ombro Bateu em alguma coisa E quando eu percebi Era uma pedra E eu a peguei E comecei A bater Com tudo Naquela coisa Para ver Se ela soltava Da minha perna Depois da terceira Batida Ele me soltou Mas eu continuei Batendo Até aquilo Parar de se mexer Então eu me levantei E saí correndo De volta Para casa Quando a minha namorada Me viu correndo Mancando Ela até achou Que eu estava brincando Até que ela viu A minha perna Sangrando E veio correndo Ver o que era Quando eu expliquei O que tinha acontecido Eles não acreditaram Muito E eu falei Que se eles Quisessem ver o bicho Ele devia estar lá Caído Provavelmente morto E eles viram Minha perna Deram uma examinada E resolveram Que era melhor A gente entrar em casa E ficar lá O resto da noite A minha namorada Veio fazer um curativo Na minha perna E ela ficou impressionada Com as marcas A minha coxa Estava toda arranhada Não chegou a sangrar muito Só ficou Como se eu estivesse Enroscado a perna No arame farpado E tivesse puxado Mas as mordidas Impressionavam Eram bem largas E tinham tirado Bastante sangue Mas a sorte minha Foi que não tinham sido Tão profundas Nós ficamos O resto da noite Imaginando o que poderia ser Aquilo E olhando pela janela Para ver se tinha Mais alguma coisa Lá fora No dia seguinte Pouco depois de acordar Eu já queria ir lá ver Se eu conseguia ver melhor O que era aquilo Eu e meu amigo Pegamos uns pedaços De pau E fomos até O meio do mato Onde o bicho Tinha me atacado Mas quando eu cheguei lá Não tinha nada Só sangue E algumas marcas No chão Seja o que for aquilo Ele não se feriu De verdade E desapareceu Dali Fomos embora De tarde Sem saber ao certo O que era aquilo Mas uma coisa Que me preocupou muito Foi que aquilo Parecia Ter feito Uma emboscada Ele sabia O que estava fazendo Primeiro Ele atraiu a gente Andando de um lado Para o outro No mato E assim que um de nós Chegou perto Ele fugiu Para afastar Dos outros E assim que eu estava sozinho Ele começou a andar Em silêncio Deu a volta E me atacou Pelo lado Sem falar Que era um bípede É Eu não sei Pode ser que o caso Ele estava certo Aquele bicho Bem que podia ser mesmo Um lobisomem Pois Os trejeitos Tinha Pena Eu não ter visto Ele direito Pois estava escuro Mas se fosse Para me apostar Eu apostava Que aquilo sim Era um lobisomem E só não fez Mais estragos Em mim Porque Eu a consegui Acertá-lo Com a pedra Bom Como eu falei antes Eu tenho até hoje As cicatrizes na perna Para me lembrar Dessa infeliz aventura E eu aprendi Com a minha lição Que não devemos Duvidar de nada Nesse mundo Muito obrigado Por contar o relato Em seu canal Abraços Tá aí galera Vamos aí A um segundo relato Olá a todos Do canal Território Obscuro Vou contar aqui Um relato De um amigo Que eu conheci Recentemente Ele que me relatou Este caso Trabalhamos como professores Na mesma escola Declaro que a pessoa É culta Lúcida E pouco dada A devaneios Vulgares E comuns O que torna Ainda mais extraordinária A história Por ele relatada Em uma das minhas Inúmeras aventuras Que ocorreram Durante a adolescência Este meu amigo Que chamaremos De T E vários outros Companheiros Que não conheci Haviam se reunido Na clareira De um pequeno bosque Cercado Em uma cidadezinha Natal Para beber Rir E conversar Eram altas horas Da noite E todos se divertiam Nada de anormal Poucas são as pessoas Que nunca fizeram Coisa parecida Aquele Que era a liderança Natural do grupo Sempre há Em todo o bando De adolescente Que se destaca Teria divertido A todos De que como proceder Se alguém Especialmente Algum policial Se aproximasse Ninguém se apavore Ou corre Todos aqui Já tem seus 18 anos E estamos Só com bebida Não tem nada demais Se nos revistarem Não vão achar Nenhuma droga ilegal Eles vão embora E a gente Continua nossa festa Eu menciono o fato Porque este líder sensato Foi o primeiro a correr Quando os sons começaram E o primeiro A ver a coisa também Após isso Todos ficaram Algum tempo Conversando E rindo De forma tranquila Até que ouviram Alguns ruídos Estranhos Na mata Ao redor De início Pensaram Que poderia ser A polícia Fazendo alguma ronda Ou algum curioso Que ouviu Os sons Do pessoal Naquele local Mas no entanto Não era nada disso Então aqueles sons Na mata Foram se aproximando E de repente Pairou um silêncio Pesado Quase sólido E em seguida Tudo que se ouviu Foram passos pesados E rápidos Se aproximando Parecendo Ser de algum quadrúpede Que fazia o chão Tremer E aqueles Que olhavam Na direção Daquilo que se aproximavam Disparavam Em pânico Quando T Olhou O que ele viu Ou melhor Não viu O encheu de terror E eu me lembro De eles se arrepiar Ao me contar Acompanhando os sons E vibração Dos passos Que eram como De um enorme touro Ele via galhos Das árvores E arbustos Quebrando E dando passagem A um enorme animal Gravetos Sendo esmagados Pelos seus cascos E mais nada Havia apenas Os sinais Da passagem De algo Se aproximando Veloz E mais por incrível Que pareça Não havia Nenhuma criatura Visível É como se A besta Que os perseguia Apesar de sólida E tangível Não pudesse Ser vislumbrada Pelos olhos humanos Enxergava-se Através dela As plantas Que ela quebrava E deformava E ouvia-se Sua corrida Veloz Cada vez mais próxima E isso era tudo Não havia nada Sólido Para ser visto Todos alcançaram A cerca de arame E a saltaram De qualquer jeito Muitos conseguindo Cortes feios Feitos pelas Farpas da cerca E outros Esfolados Com as contusões Bem sérias A coisa Os perseguiu Até ali Mas quando O último pulou A cerca Os sons Cessaram E ficou tudo Tão silencioso Como se não houvesse Nenhuma criatura Viva Naquele bosque Todos comentaram Apavorados O fenômeno E o que cada um Disse Que Vira Fechava perfeitamente Com os outros Relatos O que exclui A hipótese De efeito De álcool Ou alucinações A não ser Que se acredite Que essas coisas Possam ser Transmitidas Telepaticamente O que teria sido Aquilo? Alguém teria Perguntado Mas até hoje A pergunta Permanece Sem resposta E aquele fato Se tornou Um grande mistério Sobrenatural Este é o relato Desse meu amigo Muito obrigado Por contá-lo Em seu canal Tá aí galera Dois relatos Sensacionais Enviados ao canal Quem tiver Relatos iguais Se quiser enviar O canal O e-mail Está aparecendo Na tela E também Está na descrição Do vídeo Galera Me sigam lá Nas redes sociais Facebook Instagram Twitter Todos os links Aí embaixo Na descrição Desse vídeo Galera Muito obrigado E até a próxima